A MP fala de tudo, é inconstitucional, não é inconstitucional, a AFTET, Federação dos Radialistas, se soma à corrente inconstitucional. E ainda que essa discussão avançasse, durante todos os anos que nós, profissionais da comunicação, atuamos dentro do Congresso Nacional, percebemos que essa casa é do debate, é do diálogo, mas também é da jurisprudência. As futuras reformas administrativas e reforma sindical cumprem com o papel de aprofundar o modelo ultra neoliberal que nós temos experiência já vivida pelos trabalhadores, pela população chilena. Teve agora, recentemente, uma reação fortíssima por parte da população. A reação contra esse tipo de modelo de economia e política tem gerado ações do conjunto da classe trabalhadora muito fortes no mundo. E não pensem que aqui no Brasil vai passar incólume. O Brasil não vai passar por essa onda como se nada tivesse acontecido. A Mastro do Trabalho aplica a reforma trabalhista de forma técnica e imparcial, analisando cada ponto dela de acordo com a Constituição, como deve fazer o magistrado. E é isso que eu penso que vai acontecer com a MP905. O primeiro ponto de quem não gosta da mudança é falar que ela é inconstitucional, porque produz retrocesso. E não é bem assim. O que é inconstitucional? É aquilo que afronta claramente a Constituição e de forma irreconciliável com ela. O Poder Judiciário tem que respeitar a produção legislativa. E só pode nela influenciar se claramente ela for inconstitucional. O contrato verde e amarelo, na sua grande maioria, ele não afeta direitos constitucionais. Por exemplo, o 13º não foi vilipendiado, ele está sendo parcelado, mas o trabalhador vai receber. As férias, da mesma forma. A questão dos 40% do FGTS, idem. Modificar a legislação trabalhista não é automaticamente fazer retrocesso. Seria inconstitucional uma lei que acabasse com os 40% e não trouxesse nada no lugar. Aí sim seria inconstitucional. Mas modificar a forma de proteção é uma escolha do legislativo de acordo com cada época. Cada geração tem o direito de fazer a proteção adequada conforme a necessidade de sua época. Se no passado a estabilidade decenal valeu, lá no início da CLT, desde a década de 70, 60, não vale mais com o FGTS. E isso faz parte da evolução legislativa. Senhor presidente, eu nunca concordei tanto com o juiz trabalhista. Aliás, a gente escutou muito aqui nessa comissão mista que diversos parlamentares fazendo discurso sobre inconstitucionalidade, sobre devolver a medida provisória, sobre entrar com a DI, enfim. E nós já tivemos um representante aqui da entidade de juízes trabalhistas e um ministro do Tribunal Superior do Trabalho já apontando que, aspas, a Constituição tem larga margem de aceitação para a carteira verde e amarelo. Então não há que se falar em inconstitucionalidade. Acho que esse debate precisa estar superado, apesar dos repetitivos discursos de alguns em relação à inconstitucionalidade. Não existe fim de décimo terceiro, nem FGTS, nem férias, nem multa, como já foi bem colocado aqui pelo magistrado convidado. O outro ponto que me chamou a atenção foi uma crítica em relação à dupla visita para micro e pequenas empresas. Como se a atividade de fiscalização do trabalho não fosse uma atividade para proteger o trabalhador e para corrigir os rumos do empreendimento, mas sim como simplesmente uma medida arrecadatória, como se fosse simplesmente o objetivo fosse multar e não corrigir a conduta e não corrigir as condições de trabalho ao qual o trabalhador está sendo submetido de maneira irregular. Outro ponto, senhor presidente, que foi exposto aqui pelo secretário Rogério Marinho, mas infelizmente no dia a gente não teve tempo de debater, é o fato de que a gente está legislando efetivamente para quem tem um emprego formal. Só que a gente precisa lembrar que 104 milhões de brasileiros vivem hoje, mais de 50% dos brasileiros vivem hoje com R$413,00 por mês, o que significa que ou estão desempregados, ou estão dependendo de programas sociais, ou estão, em sua grande maioria, trabalhando no mercado informal. Então não adianta a gente estabelecer uma série de regras rígidas e custosas e onerosas para o empregador se o trabalho informal não está sendo atendido. Para esses 104 milhões de brasileiros que não estão no mercado formal, deputado Cristino Áureo, a lei trabalhista é só uma tinta no papel, que não tem eficácia nenhuma, porque ele não tem um emprego formal para ser atendido por essa legislação trabalhista. E é justamente disso que a gente está tratando aqui nessa comissão especial. Como foi colocado, bem colocado aqui pelo pesquisador do IPEA, a grande dificuldade que a gente tem é do jovem conseguir o seu primeiro emprego formal. Essa é a estatística que foi trazida aqui pelo IPEA de maneira bastante técnica, de maneira bastante profissional. E o que a gente busca aqui nessa comissão é justamente garantir o primeiro emprego para esse jovem, para que ele tenha mais produtividade, para que aí sim ele alce voos maiores e consiga maiores salários. O que não dá é para a gente ter uma folha extremamente tributada, é para a gente ter uma folha extremamente onerosa, na maior parte com encargos que não vão parar no Bolso do Trabalhador, vão parar aqui na União, vão parar ou no Tesouro, ou na Previdência, ou no FGTS, que colocam como um direito, mas é um direito de eu tirar o seu dinheiro e no final do ano devolver ali com 5% a menos. Felizmente agora com a medida provisória do FGTS corrigido pela inflação, pelo menos a juros de mercado, mas antigamente às vezes rendendo até menos do que a inflação. E terminar dizendo que o discurso que foi muito bem combatido aqui pela deputada Bia Kis, pelo deputado Paulo Ganim, do empresário malvado contra o trabalhador, caiu. E isso deveria ser análise principalmente de partidos de oposição, porque eu me lembro de uma pesquisa da fundação do Partido dos Trabalhadores, da Persão Abramo, na periferia de São Paulo, para analisar o motivo da derrota do então candidato à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad. E o motivo da derrota, a conclusão da fundação do Partido dos Trabalhadores, foi de que a periferia de São Paulo não acreditava mais na dicotomia, no conflito empregador e trabalhador. Ele entendia que ambos estavam no mesmo barco e que uma vez que o empreendimento vai à falência, ele também se prejudica, ele também perde o emprego. Então insistir nesse discurso derrotado é algo que deveria, até por evidência científica coletada pelo maior partido de oposição, deveria cair por terra. E para finalizar, fico feliz pela excelente condução e aproveitar essa última audiência pública para parabenizar a excelente condução do senador Sérgio Pettecão e do relator Cristino Áureo, dizer que apesar de até um tom de ameaça aqui de determinado convidado, de que vai haver reação, caso aprovação da medida provisória, não sei o que, não sei o que lá, apesar da ameaça, nenhum parlamentar aqui da comissão vai se intimidar. Tenho plena convicção que pelo brilhante trabalho de vossas excelências, nós vamos aprovar esse relatório que vai ser apresentado lido amanhã e aprovado logo depois do carnaval e nós vamos conseguir garantir o primeiro emprego para milhões de jovens. Obrigado, presidente.